Gostou? Ó! Pode ir para dormir. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Roda Hort. E é o seguinte, gente, hoje é o grande dia que eu vou mostrar minha nova Porsche 992 pra minha amiga Nath, mano, minha ex-namorada. Hoje, mano, é um final de semana, tá todo mundo aqui em casa, tá ligado? E eu convidei ela pra vir aqui passar essa tarde comigo. E hoje, mano, eu vou dar um rolê com ela, vou andar, tipo, acelerar, tá ligado? Quero ver muito a reação dela. Tá, rapaziada, tudo aqui, tomando uma brejinha, a Delis Delis. Você lembra aquela vez lá que o Léo saiu correndo pelado, velho, com o Renato? Ah, sabe? Aí todo mundo ficou borrado, cara. Olha, olha que duas cervejas não paga a pessoa, ó. Olha, fica falando essas coisas aí. Nego, hoje a Nath vai vir aqui, vou mostrar meu carro pra ela. Não andei nela ainda, hein. Você não andou, sabe por quê? Você é um pilantra. Lavei e não andei. Você lavou e não andou, porque eu falei pra você andar comigo. Sabe o que você fez? Não, sabe o que você fez? Vê que é a Beme, velho, sua. E tá andando ainda? Tá. Ah, então tô. Ah, o Nath, você já vê que chegou as peças raras aí. Ahn? Vou falar pra você. Cara. Demorou, moço, pra chegar aí. Você lembra aquelas peças? Hã? De... Do Japão. Do Japão. De lá de Portugal. Mano, aquele esfarou lá. Chegou hoje. Mentira. Mentira. Quebrado, não? Quebrado, hein. Só na... Quebrado? Sério? Bom, rapaziada. Hoje é um final de semana, mano. Tá geral aqui em casa. Só se divertindo. Já fizemos churrasco. Vamos fazer... Oi? É Natal. Manhã? É. Que Natal? É. Que Natal? Tá louco, viado. Deles? Ó, mano. Esses caras com o Nobel. Quer ver, ó. Vai. Ó, vamos ver. Não, vamos ver. Vamos ver. O que que é? Passou o Natal e veio o Papai Noel. É uma homenagem. É uma homenagem. É uma homenagem ao pai do Boquinha, ó. Falou o chifre aqui nesse. Mano, moleque. Só por Deus, viu? Mano, então é isso. Vamos esperar a Natal chegar. E assim que ela chegar, rapaziada, vou convidar ela pra dar um rolezão de Porsche. E eu quero ver muito a reação dela. Já vou preparar a GoPro, tudo bonitinho. E mano, marcha que eu quero ver, mano. A cara dela na hora que eu acelerar, tá ligado? Bora. Vamos basear a Natal. Eu acho que já chegou. E mano, deixa eu ver. Natal? Olá. Oi. Tudo bem? Também. Como você tá? Melhor agora. Você viu? O quê? Você não viu? Guardei. Mentira, olha pra trás. Nossa, foi 3 reais tão, né? Vi. Véi, olha só a minha nova Porsche. Nossa, você tá... Bonita, né? Você tá naquele mais finão, hein? Você viu? Meu Deus, que sonho de carro. É bonito, hein? Bonito, né? Você falou que só tinha visto nos vídeos e tudo mais. Pessoalmente, mas... Por isso que ela é mais bonita pessoalmente, tá, gente? Por vídeo, é só 50%. Ela é muito bonita? Meu Deus, é muito bonita, velhinha. Ela é solar. Chique. Você vai deixar eu dar uma voltinha nesse, né? Não, com você dirigindo? É. Não. Por quê? Não, ó. Fiquei a GoPro pra você andar comigo pra você ver o quanto ela é forte. E depois... E depois... Ó, ela é perigosa. Por quê? Ela é muito perigosa. Ó, de verdade. Não é, ela é só de mim. Peraí. Ó, de verdade. Ela é perigosa. Ela é muito forte, Nat. Por quê? Você não tá entendendo. Não, mas eu vou só fazer um drift, só. Não. Nem brinca, ó. Você nem vai encostar no... Eu ia falar pra você sentar ali pra você ver o painel, mas você nem vai ficar daquele lado ali. Por quê? Mano, não brinca em fazer... Ó, não brinca em acelerar. Eu vou acelerar com você pra você ver o quanto que ela é forte. Mas, não. Eu acho que você tem que deixar eu dirigir um dia. Amanhã. Não, não. Não, é sério. Ó, pra andar com um carro desse, rapaziada. Nath, de verdade. Ó, vem aqui, ó. O povo vai comentar, ó. Comenta aí, gente. Não é pra dirigir. Não, não. Não, por favor. Não, sabe quanto que vale esse carro na minha vida? Tipo assim, não é só pelo dinheiro, não. É pelo tudo da vida que eu fiz, pela... Sabe a vida inteira que eu vivi? É nesse carro que tá aqui agora o meu dinheirinho. Tá tudo aqui agora. É, então por isso. Por isso que eu tenho que ir. Não, você não vai. Vamos dar uma volta comigo. Ó, vem. Vem cá. Você quer dar uma volta comigo? Eu quero, né? Mas eu quero. Eu quero um monte de dinheiro. Eu te chamo pra passar o final de semana aqui em casa, de boas, na moralzinha. Eu falo pra você dar uma volta como que você quer dirigir. Eu te dou a mão assim, sabe o que você quer? Um bate todo. Tudo de eu aqui, ó. Você quer tudo eu aqui pra você aqui. Não, mas é porque todo carro que você compra, você deixa dirigir. Mas esse aqui é um carro diferenciado, porque esse é um carro... Tá bom, vai. Eu vou te convencer a deixar de dirigir. Vamos. Tá aberto. Pode entrar. É só puxar. Não, é só puxar aqui, ó. Tá abertinho. Vamos dar uma volta? Vamos. Rapaziada, eu quero ver muito a reação da Nath. Olha aqui por dentro pra você ver. É que você tem que estar aqui. Eu queria que você viesse lá, mas você falou que queria dirigir e eu agora fiquei com medo. Não, eu vou dirigir ainda, tem a ferro. Não, olha como é bonita. Ele é todo caramelo, ó. Não cabe quatro pessoas, né? Hã? Não cabe. Não cabe. Não cabe nem nenhuma aqui atrás. Se liga, eu vou ligar o carro pra você ver, ó. Nossa, que chique. Tem buzininho. Nossa, que buzininho. Ah, buzininho não. Ele tem um barulhinho da turbina, sabe, ó. Você não sabe o que eu vi? Suí, suí, suí. Rapaziada, vamos dar uma voltinha com a Nath. Já estamos sem combustível. Vamos passar pra acessar também. E, velho, olha só esse painel. Nath, do céu, se liga nisso aqui. Tem como você aumentar o aerofólio, abaixar o aerofólio. Olha, você vai só segurar ali e abaixa. Aqui é a parada. Aqui é todos os portos do carro. Ele tem Sport Plus também. E ele tem, Nath, você não vai fazer isso. Você nem vai dirigir, mas, pelo amor de Deus. O que? Esse botão aqui, ele é o botão do nitro. Esse botão, se você... Não! Não aperta! Tá maluco? Meu Deus do céu! O que acontece se apertar? O carro, ele usa toda a potência que ele tem em 20 segundos. Da velocidade máxima do carro, de tudo que o carro pode dar. Em 20 segundos ele vai te dar isso aí. É bom saber essa informação, né, gente? É muito bom saber... Não, meu Deus do céu! Tá doido! Mano, vamos sair, vamos dar um rolê. Vamos colocar a GoPro ali e vamos ver a reação. Nath, você vai ver, mano. Minha nota! Não, é sério, você vai ver. O carro é muito agressivo. Bom, rapaziada, o bagulho é o seguinte. A gente já tá na rua. E, Nath, do jeito que eu vou andar, é tipo assim, de boa. Mas na hora que eu pegar esse botão... Deixa eu colocar esse negócio da Supreme aqui, senão ninguém vai ver nós. Aí, pronto. Foi, foi, passou. É forte ou não é? Ah! Ai, misera! Mas vou cair com ele pra tentar. Tchuu! Nath, é muito forte esse carro. É muito forte. Esse carro aqui é muito forte. Deixa eu tirar esse negócio aqui. É, vocês estão vendo esse negocinho aí toda hora, ó. Olha isso aqui. Nervoso ou não? Misericórdia. Misericórdia. Nath, esse carro aqui, ele é muito forte. Não dá pra explicar. Esse tipo, ele é muito óleo, sabe? Olha isso aqui. É isso, rapaziada. Essa é a reação da Nath ainda na Porsche. Eu acho muito nervoso. Oi, Nath. Nervoso. Olha isso. Rapaziada do céu. Piscou 150 por hora, velho. Não, 120. Tá, droga. Ai, não é não. Vai, não tem 20 não, gente. Vai, sim. Ai, amigo. Nervoso. Tá gostando? Não, não tem muito forte. Você não bora da turbina, do carro? É, sui, sui, sui. Sui, sui. Mano, esse carro aqui, rapaziada, ele é muito... Ele, tipo, ele é muito ágil, ele é muito forte. Ele é esponja na hora. É... É muita tecnologia, sabe? Olha isso, velho. Deixa eu fechar o vidro. Gostou? Gostou? E a Nossa Senhora de Nadalé. Gostou? Tanta glória divina, Jesus Cristo. Mas bom, rapaziada, peguei minha câmera aqui. E, Nath, e aí? Você curtiu? Você gostou? Ai, que fizeram! Gostou ou não? Gostei muito. Nossa. Não, de verdade? Muito. Mano, esse carro aqui, rapaziada, é muito na mão. Olha isso aqui. Olha, mano. E o freio dele é bom. Pra acelerar ele é bom. Ele é bom pra caramba. Ele é inteiro bom. Mano, deixa eu abrir essa janela aqui. Daí, que eu quero ver o botão de Porsche aqui, ó. Me olha aqui dentro. Eu se tivesse uma Porsche. Ah, tem uma Porsche! Aqui, ó. Mano, é nervosa, velho. De verdade. E agora eu tô no modo Sport. Nath, como você pode ver, ó. O painel dela é todo digital, sabe? Tipo, aqui, ó. O aerofólio tá abaixado. Você vai lá, clica nele. Subiu. Ah, esse aqui é Sport Plus. Já muda aqui no painel, tá vendo? Aí já mostra a imagenzinha do motor. Aí a suspensão também já fica rígida, tá vendo? Aqui, ó. Entendeu? Aí se você voltar no normal, ó. Aí já... É, tem que apertar, na verdade. Aí volta tudo aqui, aí... Aí se você colocar no normal, só que no Sport, a suspensão ali, ó. Mano, esse carro é tecnológico, Nath. Eu não entendo muito, não, mas... Você não tá entendendo. Olha aqui a rapaziadinha. Eu não entendo muito, não, mas é bom, hein? Não, é nervoso. É bom? Aí se você colocar no... Oh! Chama na motoca com... Ah, esse carro também tem rádio. É muito... Quem? Ele é Bluetooth. Você lembra quando eu tinha o Camaro em 2003 e ele não tinha Bluetooth? Nossa. Eu tinha o Camaro, mano, e não tinha Bluetooth. Eu queria até um troço. Mano do céu. Que carro, mano. Esse carro aqui, rapaziada, é muito... Ele é muito pica, mano. Ele é... Olha isso. Nath. Ele já tem um foda de imagem aqui, ó. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, que bagulho louco, velho. Gostou? Meu Deus, é muito bom. Muito bom mesmo. Nath, você lembra... Que sonho! Olha, lembra... Há muito tempo, quando eu tinha o Camaro, aí depois eu comprei outro Camaro conversível, aí eu comprei uma Land Rover. Mano, foi tipo assim, mal crescente, sabe? Tipo, a Nath já tá comigo faz uns 5 anos que a gente se conhece. Tipo, era... Mano, eu conheci a Nath quando eu tinha 14 aninhos. 14 aninhos essa menina tinha aqui, ó. Agora é uma... Agora é uma piguete, 19 anos, ficando abalado no rolê, fazendo piscataiada aí, ó. Piscataiada não. Mas quem diria que ia comprar uma Porsche? Ainda mais uma Porsche 992, né? Não, tá chique, velho. Não, tô catão agora. Tá muito chique, velho. Se eu fosse pro rolê, assim, tipo, chegasse na baladinha e tal, nesse corpinho sexy que eu tenho, tá ligado? Corpinho de gordinho. Então, tá ali, hein? Bem gostoso? Então, aí eu chegasse assim, pá, pum. Aí eu olhasse pra você, se eu olhasse pra mim, você daria uma moral pra mim? Sempre a moral pra você, até você de... Vamos, sim. Esse daí é GG. Grande gostoso. Salfador, né, Lárcio? Mano, então é isso, rapaziada. Vamos partir pra casa, já demos um rolêzinho, já pegamos a reação da Nath na Porsche. E é isso, mano. Você é louco, eu tô muito feliz. É igual eu sempre faço. Toda vez que eu compro um carro, eu gosto de mostrar minha conquista pra minha família, pros meus amigos e aí ir pra Nath, porque as pessoas que sempre estão comigo e sempre estevam comigo, tá ligado? Então, mano, esteja junto de pessoas que apoiem você e não fique, tá ligado? Fiquem junto, rapaziada, de pessoas que estão com você, não importa pelo que você tenha, tá ligado? Tipo, é pela amizade, pela lealdade mesmo, porque pessoa, depois que você conquistou uma Porsche, conquistou um bagulho louco, sempre vai ter um amigo seu. Você vai ter vários amigos daí, né? Verdade. Mas, tipo assim, o que eu gosto mesmo é compartilhar essas coisas abençoadas que estão vindo na minha vida com as pessoas que eu sempre tive. Então, Nath, obrigado por ter dado seu olho comigo. Gostei muito, tá? Estou emocionada com esse discurso. Mentirosa. Paz de mentir. Não, mas é verdade, isso é verdade. Mas é verdade, né? Tamo junto, tamo junto, mano. É nóis, parça. Mano, vamos de boinha. Se é louco, já aceleramos pra caramba e daqui a pouco a gasolina vai acabar. Véi, eu nem imagino, juro, eu nem imagino ter essa visão, tá ligado? Que vocês estão vendo aqui agora. Tipo, essa visão mesmo. Uma Porsche e, tipo, ela toda tecnológica. É muito bonita, véi. Você tá maluco. Tô encantado, mano. Então é isso, rapaziada. Vamos partir, mano. Vamos lá pra casa, vamos lá pra casa agora. Tomar um sorvete. Partiu, partiu. Bora, 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 bora. Bora, rapaziada. Chega lá em casa. Rapaziada, se liga. Nervoso, né? Rapaziada, eu fiz um mini launch control aqui, mano. Bom, rapaziada, já cheguei aqui em casa. E aí, Nath, gostou? Gostei muito, parabéns, Léo, de verdade. Mesmo? Ela usou muito. Velho do céu, esse carro aqui é sensacional. Eu nem parei pra abastecer, meu Deus. A próxima vez que eu saio, eu tenho que abastecer urgente. Teste rolar aberto, moço. O mocinho. O mocinho. O mocinho. Deixa aberto, o mocinho. Teste rolar e fica aberto. Ô, mocinho, eu vou deixar ele, eu vou deixar esse celular aqui. Oxê, o que você tá fazendo aqui, cachorro? Ai, que cachorro. Ai, que cachorro. Vai ali perto do Rambinho pra você ver o que é bom. Rambinho, quer comer uma comidinha? Quer comer uma comidinha? Quer? Ai, que cachorro lindo. Ai, 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 ai. Ai, 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 que coisa amigosa. Que barriga gostosa. Ai. Olha, parece um ser humaninho. Vai aqui pra você ver. Olha o tamanho dela. Cuidado. E aí, Nath, você gostou? Muito, velho. Muito? É forte? É forte, não queira, né? É um carro tecnológico. É um carro, tipo assim, tem vários botões pra apertar. Sabe quando você entra no carro? Tipo uma coisa muito gostosa. Você vai me entender esse papo que eu vou te falar agora. Ó, você entra no carro. Ó, ele tá aqui, ó. Você entra nele. Aí você já tava ouvindo uma música no celular, sabe? Aí, na hora que você entra no carro, a música toca sozinha. Como assim? Tipo assim, você entra no carro, aí tá tocando música no seu celular. Aí, só porque você tá tocando já uma música, tipo há um tempo atrás, você já até pausou a música. Mas você entrou no carro, começa a tocar bem baixinho. Eu vi isso com os passados do dia, com a porta, tipo, eu entrava no carro. Tipo assim, mano, é uma coisa que, tipo, é bobeiragem. É. Mas é uma bobeiragem muito legal, viado. Você é louco? O porta-mala, gente. O porta-mala na frente. Vou mostrar pra você. Se liga. É na frente? É na frente. Tipo o meu Fusca. É igual o Fusca. É, só que diferente. Ó, o porta-mala e esse aqui é o motor, ó. Dá pra ver os dois. Abre aí pra você ver. Eu acho que é pro ladinho aqui, quer ver. É igual do Fusca, como você não sabe abrir? É igual do Fusca, igualzinho. Nossa, mas é pequeno igual do Fusca também. É, não cabe nada, na verdade. Isso aqui é a capa da Porsche. Eu sempre soube que o meu carro ia ter semelhanças a uma Porsche, entendeu? Tá vendo, né? Sim, o porta-mala é na frente, gente. É igual, só não é quem não quer. Mano, ele é um carro, ele é muito leve. Porque pode ver, ó, aqui na frente do carro inteiro, ó, tudo isso aqui, ó, 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 desse espaço ele não tem nada. Ele só tem esse porta-mala e o capô é leve, tudo é leve. Aí o motor do carro fica aqui atrás, ó. Aí tem umas ventoinhas aqui e tudo mais, só que é lá adentrão. Aí ele fica rodando até registrar o carro. O bom é que, tipo assim, a dinâmica do carro, assim, aquela curvatura que tem, quando vai passando um arzinho, assim, ó, vem aqui nessas gradinhas e ajuda a restriar o motor e tudo mais. Então, quanto mais você corre, mais restrigera. Restrigera? É. Ele é um fogo de carro, na verdade, né? Nath, um dia, se você prometer andar muito devagarzinho, eu deixo você estacionar ela numa vaga de choca. Ah, vai! Tá tirando, meu. Tá bom? Só pra você sentir. Não, vou dirigir. Senta aqui, só pra você ver, ó. Olha, eu vou deixar você ligar o carro. Você achou que eu já não ia ligar, não? Nossa, gente, que sensação, hein, meu mano? Peraí, se eu ir mais pra frente que eu não alcanço. Você vai mexer na configuração do banco, meu Deus. Eu também dividi. Ah, vai. Ó, aperta o freio, que é o meio. Pera, por favor. Achei. Achou? E aí, vira essa chave aqui. Olha isso, meu Deus do céu. Gostou? Ó. Você anda o barulho da turbina? Não! Sai daí, vai. Acabou. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Acabou. Não vai andar, não. É só porque você falou que eu não podia apertar aquele botão. Aí agora você quer apertar. Não é pra apertar, não. Não pode. É bom, rapaziada. É isso, mano. A gente andou de Porsche. Nath, pela primeira vez. Gostou? Gostei demais. Então é isso, gente. Vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou e já pediu esse vídeo. Já deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, deixa nos comentários aí um vídeo pra mim gravar com a Nath. Demorou? Não, esse vídeo não. Tipo, qualquer outro vídeo. Tipo, perguntas e respostas. Depois a Nath dirige no canal. Não! Sai fora. Então é isso. Valeu. Falou. Fui.